Fala pessoal, xalão no coração, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional e hoje um devocional especial porque hoje nós estamos encerrando a nossa série no livro Romanos, na carta de Paulo aos Romanos esse que é o meu livro preferido da Bíblia e talvez alguém diga aí, mas Tiago, Romanos não é livro, Romanos é carta tudo bem, como quiser chamar, mas dentre os livros da Bíblia é o meu preferido, a carta de Paulo aos Romanos e olha, começamos a estudá-la em meados de abril e aqui, semanas depois, são dois meses e pouquinho, vamos chutar aí dez semanas depois, estamos encerrando essa série, claro, passando bem por cima do que essa carta pode nos abençoar gente, eu posso dizer para você, sem nenhuma forçação de barra, se nós quiséssemos ficar pelo restante da vida só estudando Romanos, não iria faltar assunto, é um texto muito profundo e por ser a palavra de Deus é o que se renova todo dia e se aplica a nossa vida de nuances diversas, então foi uma benção de Deus dividir essas manhãs com você estudando Romanos, é claro que o nosso devocional continua de segunda a sexta às sete e trinta da manhã, amanhã já vai ter um outro tema, mas o nosso devocional está de pé do mesmo jeito porém hoje encerrando a série em Romanos, então quero pedir para você que está chegando agora aqui para colocar nos comentários como essa série em Romanos te abençoou, faz isso, agora tem que ser nos comentários a gente coloca no chat, no chat não, coloca nos comentários como essa série em Romanos te abençoou e deixa ser abençoado também pelo teu feedback tamo junto sempre né, você que é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal está conosco de segunda a sexta às sete e trinta da manhã e para te ajudar a ser constante nisso eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp onde eu envio o link dos devocionais então, para você entrar nesse grupo, é um grupo fechado, é um grupo que não vai encher sua caixa de WhatsApp não tem conversas paralelas durante o dia, em momento nenhum na verdade, é exclusivamente para o envio de links dos devocionais para te ajudar a ser constante e minutos antes de começar o nosso devocional eu envio o link do devocional para você lá no grupo e você vai estar conosco todos os dias de segunda a sexta às sete e trinta da manhã tá bom? vamos lá gente, Romanos capítulo 16 olha, Romanos 16 é a parte final da carta aos Romanos e todo mundo aqui, ou quase todo mundo deve saber, mas para quem não sabe os livros da Bíblia, eles foram divididos em capítulos e versículos muito tempo depois quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aos Romanos na verdade, quando o escrivão dele, Tércio como diz aqui o versículo 22 e o Tércio que redigia esta carta, o escrivão de Paulo quando ele estava fazendo isso, ele não dividiu em capítulos e versículos naquele momento essa foi uma divisão posterior, mas de fato, capítulo 16 é a última parte dessa carta e gente, do versículo 1 até o versículo 16, então versículo 15 perdão, o apóstolo Paulo vai citando agradecimentos a diversos nomes, então para não ficar cansativo, ler 15 versículos aqui, eu separei os cinco primeiros para a gente ler e ter como exemplo do que eu quero ministrar para a sua vida hoje, tá bom? vamos lá, diz assim Romanos capítulo 16, verso 1 ao 5 Recomendo-lhes nossa irmã Febi serva da igreja em Sencreia peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim saúde em Priscila e Áquila meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios saúde em também a igreja que se reúne na casa deles saúde em meu amado irmão Epêneto que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia e assim por toda por todos esses 15 primeiros versículos do capítulo 16 o apóstolo Paulo vai citando diversos nomes e diversos agradecimentos só uma pequena pausa aqui, estou achando que a tela está um pouco torta peraí, deixa eu ver aqui maravilha, agora ficou ok só aquele toque da tela está um pouco torta mas enfim o apóstolo Paulo vai citar no capítulo 16 uma série de nomes de personagens que não são tão famosos quanto João, quanto Pedro quanto heróis do Antigo Testamento tais quais Abraão, Moisés, Davi quanto o próprio apóstolo Paulo mas que são personagens que foram profundamente importantes na vida de Paulo no ministério de Paulo e no crescimento das igrejas em toda a região da Ásia são várias cidades que estão que estão ilustradas nesse contexto da Ásia cidades grandes da época centros culturais, econômicos, sociais da época onde Paulo foi plantando igrejas e aquelas igrejas iam crescendo e o apóstolo Paulo não era pastor fixo de uma igreja ele não tinha achado qual era a sede a cidade onde o apóstolo Paulo ficava ele era um missionário itinerante então ele criava, abria um trabalho, abria uma igreja passava um tempo ali fundamentando aquela igreja deixava líderes ali então ele ia para outra cidade fazer o mesmo roteiro essa inclusive é a razão do apóstolo Paulo escrever cartas a tantas cidades carta aos romanos igreja de Roma carta aos coríntios igreja em Corinto carta aos efésios igreja em Éfeso carta aos gálatas igreja na Galácia carta aos colossenses igreja em Colossos carta ao Tessalonicenses igreja em Tessalônica então são vários lugares onde o apóstolo Paulo tinha assim muitas vezes ele tinha criado uma igreja naquele lugar tinha inaugurado a igreja ou dava aquele apoio pastoral e apostólico para aqueles lugares onde ele tinha a grande influência a própria liderança da igreja mandava algumas questões para que o apóstolo Paulo ajudasse na resolução e assim surgiram muitos escritos do apóstolo Paulo agora é interessante que mesmo que essas figuras esses personagens não sejam tão conhecidos do grande público eles foram muito importantes mais uma vez reiterando para Paulo para o ministério de Paulo para a igreja de Cristo em geral e todos nós se você parar para prestar atenção na sua vida todos nós temos pessoas que são anônimas mas que são extremamente importantes pessoas que são anônimas mas que são extremamente importantes o mundo de hoje ele nos inclina a uma busca desenfreada por evidência se você perguntasse para uma criança vamos pensar aqui há 15 anos atrás há 20 anos atrás o que ela queria ser quando crescer ela falaria uma profissão quero ser um jogador quero ser um cantor quero ser um médico quero ser um arquiteto engenheiro sei lá vai falando diversas profissões mas hoje em dia você vai perguntar para as crianças o que elas querem ser a maioria fala assim eu quero ser youtuber eu quero ser influencer então mas você quer influenciar o mundo com o que? não sei eu quero ser influencer eu quero ser famoso e essa busca desenfreada é claro não é culpa das crianças todo mundo que tem culpa na nossa sociedade quem menos tem são as crianças que chegaram agora e o mundo já estava do jeito que estava na verdade elas só estão replicando uma visão que é geral que é uma busca desenfreada da alma humana por evidência por fama muitas vezes é um desejo de aceitação desejo de superioridade enfim coisas carnais que estão no nosso ser mas que o Espírito Santo de Deus nos reeduca conforme o caráter dele e quando ele o Espírito Santo não está governando a nossa vida essas coisas tomam o nosso coração e você tem uma sociedade desenfreadamente em busca por evidência basta abrir as redes sociais que você vai ver na prática aquilo que eu estou te falando mas a nossa busca ela não pode ser por evidência ela tem que ser por relevância evidência é aparecer relevância é o quanto da sua aparição é útil para a melhora da sociedade entende? evidência é o quanto você aparece relevância é o quanto dessa aparição é útil o quanto ela transforma o quanto ela é necessária para alguma coisa então o apóstolo Paulo ele vai citar uma série de pessoas aqui que não são evidentes não são personagens famosos mas são relevantes para a vida dele e todos nós temos pessoas assim em nossa caminhada pessoas que não são tão evidentes para todo mundo mas que são relevantes em nossa caminhada posso citar por exemplo poucas pessoas aqui no devocional conhecem pessoalmente a minha mãe minha mãe que sempre foi desde que eu nasci minha mãe já era cristã desde que eu nasci meus pais eram cristãos e a minha mãe foi a pessoa que mais investiu no sentido de ensino do evangelho para a minha vida é quem nos levava para a igreja na época quando eu era pequeno o meu pai por questões profissionais ele ficava muito pouco em casa voltava para casa duas vezes por semana então a nossa rotina era mais com a minha irmã mais com a nossa mãe por conta disso e a nossa mãe sempre nos levando para a igreja lembra que a nossa mãe nos colocava para fazer culto doméstico para a gente chorar para a gente ler a bíblia para a gente explicar as histórias da bíblia para mostrar que leu mesmo não é de verdade e fora as pessoas que residem na mesma cidade do interior que a minha mãe e estão aqui no devocional também sei que tem algumas pessoas de lá que nos acompanham diariamente fora essas pessoas pouca gente conhece a minha mãe muita gente vai me conhecer eu estou vendo o seu rosto aqui todo dia de manhã é óbvio que eu vou te conhecer não vou conhecer a sua mãe mas a minha mãe por exemplo é uma pessoa que não é tão evidente mas que é extremamente relevante na minha vida inclusive na sua vida você que nem a conhece por quê? porque teve um investimento ali de ensino de oração de educação de cobertura para que uma pessoa fosse formada entende? estou citando aqui um exemplo muito nítido muito claro para você perceber que todos nós temos na nossa vida pessoas assim eu citei a minha mãe um beijo dona Clemilda chamam muito mas tem várias outras pessoas na minha vida que foram e são muito importantes mesmo que não sejam evidentes e o que é que eu tenho que fazer com essas pessoas o que é que nós precisamos fazer com essas pessoas aquilo que Paulo fez precisamos honrá-las quando Paulo coloca uma lista de agradecimento aqui ao final da carta aos humanos ele está honrando essas pessoas porque ele está reconhecendo que essas pessoas foram muito importantes para ele chegar onde ele chegou para ele fazer o que ele fez para ele estar atuando como ele estava atuando nesse momento da mesma forma que nós ninguém gente faz a vontade ninguém vive a vontade de Deus nesse mundo sozinho não estou dizendo que você depende dos outros para ser obediente a Deus não é isso estou dizendo que para que a vontade de Deus se realize na sua vida Deus vai usar várias pessoas para contribuir com você para contribuir com quem você é hoje ou com quem você vai se tornar amanhã e nós precisamos muito honrar essas pessoas essa é a primeira lição de Romanos 16 a segunda lição é o seguinte nós precisamos ser pessoas que vão colaborar com o crescimento dos outros porque muitas vezes nós queremos só sermos talvez eu perguntasse dessa história toda aqui de Romanos 16 você quer ser quem? você quer ser Priscila? Áquila Febe Andrônico Urbano Aristóbulo Júnias ou Paulo? todo mundo vai dizer Tiago eu quero ser apóstolo Paulo que é o mais evidente mas nós também precisamos entender que a nossa vida ela passa por colaborar pelo crescimento de outras pessoas pelo cumprimento da vontade de Deus na vida de outras pessoas e da mesma forma que nós não chegamos em lugar nenhum sem o auxílio de muitas pessoas sem uma grande rede de apoio mesmo que você não reconheça isso mas ninguém chega a um bom lugar sem uma rede de apoio dessa mesma forma Deus ele quer despertar em nós esse senso de sermos uma rede de apoio para alguém de sermos pessoas que vamos suportar dar suporte para outras pessoas entende? hoje o mundo ele é muito movido por um senso de um nível de relacionamento no seguinte sentido como essa pessoa como eu posso lucrar me relacionando com essa pessoa o mundo pensa assim como que eu posso lucrar me relacionando com essa pessoa isso é satânico Tiago mas isso não é natural? sim é natural é da natureza humana a natureza humana caída tá? porque na verdade quando nós começamos a ser governados e treinados e pastoreados pelo Espírito Santo nós começamos a mudar o nosso olhar nosso olhar não é mais sobre como essa pessoa pode me ajudar como ela pode ser útil a gente não vê a pessoa mais pela utilidade dela a gente passa a enxergar assim como que eu posso ser benção na vida dessa pessoa né? e a Bíblia fala que o amor aperfeiçoado é isso é melhor dar do que receber o amor aperfeiçoado ele pensa em contribuir e não em ser contribuído fique tranquilo Deus vai levantar as pessoas certas na sua vida sabe por que nós somos muitas vezes carnais e pensamos assim em se relacionar com a pessoa só pelo que ela tem a oferecer porque a gente não confia em Deus a gente não confia que Deus prove as coisas eu quero te dizer pra você ficar tranquilo tranquilo que Deus vai levantar as pessoas certas pra te abençoarem você não perde quando abençoa alguém talvez você está me ouvindo falar e pensando Tiago mas se eu fizer isso todo mundo está pensando em se relacionar no sentido do utilitarismo né? de como esse relacionamento vai me ajudar a chegar mais longe vai me ajudar a crescer se eu não pensar assim Tiago eu fico pra trás negativo isso é falta de fé porque Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida gente o que Deus promove ele patrocina o que Deus promove ele patrocina então se Deus tem um chamado na sua vida se Deus tem um promesso na sua vida ele vai levantar as pessoas certas na hora certa na forma certa pra que as coisas aconteçam você não vai precisar forçar barra você não vai precisar quebrar princípios você não vai precisar abrir mão de valores do coração de Deus do caráter de Deus pra chegar onde Deus quer que você chegue fique tranquilo Deus quando ele faz uma promessa quando ele promove algo ele patrocina também agora nós precisamos nos fazer sempre essa pergunta como eu posso ajudar os outros e claro que é muito difícil você ajudar o mundo todo você pode contribuir com causas digamos assim coletivas na nossa igreja por exemplo tem o mercado solidário e o mercado solidário você pode ajudar tanto sendo um voluntário no dia ou contribuindo financeiramente você pode contribuir com a doação pro mercado solidário que é uma das uma das frentes da ação social da nossa igreja então quando por exemplo quando você vai lá e contribui com a ação social da igreja fala Thiago esse mês vou dar x valor para a ação social da igreja aquele dinheiro ele vai se transformar em bênçãos em provisão pra vida de pessoas que talvez você nem conheça você nem sabe quem é que vai no mercado solidário e a pessoa tá sendo abençoada por você você nem tá vendo aquela pessoa isso é ser uma bênção e cooperar com o crescimento de um modo coletivo e anônimo de certa forma e tem também um nível de você cooperar abençoar e ajudar pessoas que estão diretamente conectadas contigo e aí você pode ajudar com oração você pode ajudar com conselho você pode ajudar com diversas formas posso citar posso citar formas mil mas muitas vezes o que nos impede de sermos essa essa mão de Deus na vida dos outros essa parte visível de um Deus que é invisível e a nossa visão tacanha mesquinha carnal de só procurar quem pode nos fazer crescer como fulano de tal pode me ajudar não fulano se eu me relacionar com fulano se eu tiver contato com fulano olha eu vou ter portas abertas eu vou ter isso eu vou ter aquilo meu irmão tira isso do coração em nome de Jesus isso pode até de fato abrir uma porta duas ou três para você mas será que Deus realmente está nesse negócio nem tudo que cresce é saudável célula cancerígena também cresce tumor também cresce nem tudo que cresce é sinal da aprovação de Deus entende e muitas vezes olha o que eu vou falar eu nem vou aprofundar nisso aqui para não mudar o foco do devocional já estou terminando mas muitas vezes é abençoando que nós somos abençoados como assim Tiago é quando eu ajudo alguém que eu abro portas do mundo espiritual para que bençãos de Deus cheguem para mim eu não vou nem aprofundar nisso aqui hoje isso aqui é outra coisa mas pega isso em nome de Jesus tá bom então quando você entende que Deus te fez um canal de benção nessa terra e muitas vezes não custa muito ajudar tem ajudas que realmente são difíceis tem situações que chega assim que você tem que ser humilde e reconhecer isso aqui eu não consigo ajudar infelizmente vou pegar um exemplo aqui bem extremo bem ridículo só para você visualizar chega uma pessoa para mim eu não sou médico uma pessoa chega aqui com uma questão médica muito grave e eu vou dizer bom isso aqui eu não posso ajudar o máximo que eu posso te ajudar é te levando de carro no hospital te dando contato de um médico da minha confiança mas eu não posso fazer uma avaliação e exame você porque eu não sou médico você entende isso? então eu estou aqui reconhecendo minha alimentação mas tem coisa que é simples e a gente muitas vezes não faz porque o coração está inclinado a receber e não oferecer né quando você está tão focado numa coisa sabe quando você está tão focado numa coisa que você não vê nada além daquilo pega o exemplo da pessoa apaixonada você conhece você conhece algum amigo alguma amiga sua que está apaixonada exatamente agora quem sabe você já se apaixonou também provavelmente pelo menos uma vez na vida ou não enfim né pelo menos você conhecer alguém que já se apaixonou quando a gente está apaixonado aquela paixão mesmo paixão profunda assim do primeira fase da paixão por assim dizer nem sei se tem fase mas enfim e você aí quando o amigo se apaixona é mais fácil de visualizar o amigo ou amiga se apaixona aí esse amigo essa amiga não enxerga absolutamente nada mais a não ser o objeto da sua paixão tem paixão por pessoas mas tem paixão por outras coisas também time de futebol muito fácil visualizar isso no Brasil tem gente que é apaixonada por time de futebol se você falar que o time dele jogou mal a pessoa quer te bater porque ela acha que você está falando mal dela coisa louca então assim a paixão ela cega entende e esse coração apaixonado nos benefícios do pecado muitas vezes nos cega para oportunidades de abençoar os outros quando na verdade você poderia abençoar você pensa não eu quero receber eu não quero oferecer e você se esquece que a benção maior meu Deus do céu a grande alegria da vida é contribuir com alguém olha tem tantas coisas aqui nesse devocional poderia citar tantas outras coisas mas que bom que o apóstolo Paulo termina o capítulo 16 dessa forma porque isso muito nos ensina talvez se você não entendeu que Deus está falando contigo hoje provavelmente você vai perder muitas oportunidades de Deus na sua vida porque isso aqui tem a ver com o sentido da vida entende as vezes nós estamos correndo atrás do vento as vezes estamos correndo na direção contrária ao que Deus quer as vezes estamos no nosso fantástico muito de bob estamos numa corrida de ratos que ainda é impulsionada por diversos influenciadores por familiares por amigos por um mundo que está caído esse último domingo o pastor Paulo Neto um dos pastores da nossa igreja fez uma pregação maravilhosa e ele falou em certo momento da pregação o problema dessa sociedade é que quem está ensinando sobre felicidade na verdade é infeliz é o que a gente mais vê nas redes sociais parece que todo mundo tem resposta para tudo menos para os seus próprios problemas infelizmente nós vivemos num tempo onde as pessoas estão completamente cegadas pelo rei que está na sua própria barriga cegadas cegas pela sua própria vaidade e o Espírito de Deus que abriu seus olhos hoje nesse devocional para você entender um outro nível de prazer para você entender um outro sentido da vida para você perceber algumas coisas que estão à sua frente estão diante de você mas você ainda não percebeu porque você está numa corrida louca para conquistar o que Deus já lhe deu de graça entende isso então que você meu amado irmão minha amada irmã possa honrar aqueles que te abençoaram te ajudaram te ajudam nunca se esqueça que você não chega num bom lugar você não chega no lugar da promessa de Deus sem a ajuda de outras pessoas ninguém caminha sozinho essa não é a proposta do evangelho Deus é três essa não é a proposta do evangelho e que além de honrar essas pessoas você seja alguém que se alegra em cooperar que se alegra em ajudar que se alegra em participar mesmo quando você não é o protagonista entende a nossa vida não é um seriado de hollywood a proposta do evangelho não é essa já parou pra pensar que a proposta do evangelho é um chamado pra morte é um chamado pra cruz é um chamado pra seguir um servo sofredor chamado jesus que você possa no teu coração receber essa palavra e entender e desfrutar de um outro lado da vida que não está sendo mostrado nas redes sociais que não estão sendo mostrados nas hashtags da vida que o algoritmo talvez não celebre tanto mas que deus tem pra te mostrar pra te ensinar pra te oferecer amém gente você recebe essa palavra mesmo então antes de sair desse devocional eu quero que você coloque nos comentários aqui como essa série em romanos te abençoou preciso do seu comentário na aba de comentários tá bom não é no chat é na aba de comentários faz isso e eu quero te chamar pro seguinte sabe o nosso grupo de devocionais o perdão nosso grupo do whatsapp onde eu mando o link dos devocionais vou colocar aqui fixado no topo do chat fixado nos comentários e eu quero te pedir pra você convidar alguém pra estar conosco nos devocionais você pode também adicionar pessoas no grupo tá não tem problema o grupo é fechado mas você pode adicionar um amigo um parente alguém que você queira chamar a pessoa pra participar do grupo também pra que ela venha crescer em Cristo aqui junto conosco todos os dias de segunda a sexta sete e trinta da manhã sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus tá bom vamos orar senhor Deus muito obrigado pai não só por esse devocional mas por essa série como um todo por quanto o senhor falou conosco por tanta clareza por tanta revelação por tanta direção que o senhor nos deu meu pai eu sou grato pela vida de cada um que esteve conosco aqui os que chegaram durante essa série eu quero te pedir que o senhor faça mais ainda que o senhor toque mais corações que o senhor transforme mais ainda a nossa vida através da sua palavra Deus e dá uma benção especial a cada um dos que entenderam o que foi ministrado aqui nesse momento em nome de Jesus amém gente like no vídeo tamo junto sempre de segunda a sexta sete e trinta da manhã sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus xalão no coração até a próxima gente tchau tchau